Bem-vindo a mais um N1 Ofertas. Hoje estamos aqui na Galeria dos Vinhos com meu querido Leandro. Prazer estar aqui, Leandro. Sempre bem-vindo. E com o nosso sommelier, Vini. Grande prazer estar aqui novamente. E vamos falar pra vocês desses dois argentinos aqui da Vincentin. São os prisioneiros, Leandro? Prisioneiros. Explica pra nós aí essa história. Bom, a prisioneiro surgiu de você querer fazer alusão ao vinho. Ou seja, compre o vinho e liberte o prisioneiro. Pode ser uma brincadeira. É um gênio, tá preso na garrafa. Preso na garrafa. É isso. Tá prisioneiro. Você precisa libertar. Aí você tem uma referência, as principais obras de arte do planeta. Aí você tem o Vesuviano da Vinci. O Cabernet, você tem o Pensador. Aí, ó. Que bacana. Hoje você tem grandes vinhos aí. Com um bom custo-benefício aí. Abaixo de 100 reais. Fiquei assustado com o preço quando eu soube. É isso. Vamos falar primeiro aqui desse Pensador, que é o que tá na nossa primeira taça aqui. O que nós temos aqui, Vini? Olha, eu acho que nós temos um grande exemplar da Cabernet Sauvignon na Argentina. Pra quem não conhece a variedade, pra quem não tá habituado e quer entender um pouco mais sobre o que é a tipicidade, o que são as características da uva, esse é um excelente exemplar. Aqui não tem madeira, então as notas da variedade, o que nós fizemos, os aromas primários, que são os aromas típicos da uva, estão muito ressaltados aqui. Então você tem um aroma um pouco mais herbáceo. Ao mesmo tempo, você tem umas notas de fruta negra. E isso é interessante porque dá uma complexidade pro vinho, que é muito válida. Pelo fato de não ter barrica, é um vinho que já está mais pronto pro consumo. Então é um vinho que você pode abrir agora, não precisa decantar, não precisa aerar. Ele já está pronto pra ser consumido. É um vinho que também é um pouco mais jovem, tem um pouco mais de acidez. E essa acidez, eu sempre gosto de ressaltar, que torna o vinho muito gastronômico. E isso é muito importante, é um vinho de fácil harmonização. Então aqui você pode ir pra linha dos queijos, dá pra ir pra linha dos embutidos, massas, enfim, é um vinho. Churrasco. Carne, a gente sempre quando olha pra tinta da Argentina, pensa em carne. E vamos falar do segundo prisioneiro aí, o da Vinci? Tá, aqui nós já temos um Malbec clássico, tradicional. Também mesmo processo de vinificação. Aqui nós não temos passagem em barrica. É um vinho de consumo mais rápido, então ele já está pronto pro consumo. Muita fruta, é uma acidez muito agradável, é um tanino muito sedoso, vinho que está pronto. As diretrizes enogastronômicas também são muito semelhantes aqui. A carne, obviamente, vai acompanhar muito bem, os embutidos vão acompanhar muito bem. Mas é um vinho pra você acompanhar com uma entrada, um queijo, de repente um canapé, uma brusqueta. Ele vai acompanhar super bem, uma sardela, uma caponata. Então, é um vinho que com entradas ele vai acompanhar muito bem. E nós estamos falando de vinho de quanto aqui, Vini? Na sua opinião, vinho de? Todos os vinhos entregam muita qualidade e um padrão que é elogiável. Então, seguindo por essa linha, eu diria que é um vinho que tranquilamente poderia estar custando entre 70 e 80 reais. Mas estamos falando de um vinho de quanto aqui, Sr. Leandro? Hoje está no site, até o fim do ano, 60 reais. Nossa, barato! 60 reais? Pressão, pressão. Pressão. Até dezembro está garantido, né? Até dezembro. Janeiro em diante, aí... Correção do dólar. Vai depender do dólar e outros fatores. No preço 1 já está muito bom pelo que entrega. Mas se você quiser comprar com desconto, adquira créditos na plataforma que você vai pagar 53 reais. Nós vamos dar pra você aí quase 13% de desconto no preço 2, que é o preço que você compra com crédito. Agora, se você for associado do Any Wine Club, que oferece sempre os melhores vinhos pelos melhores preços, você vai pagar 45. Separa a minha garrafa. 45 é uma brincadeira pra esses dois vinhos, né? Fazer aqui uma promoção, seja você associado, compre com crédito. Ou mesmo compre no preço 1, porque está ótimo, não é? Se você levar essas duas garrafas, ou duas de uma, ou duas de outra, você vai ganhar essa bolsa de neoprene, esse porta-vinhos de neoprene da Any Wine, pra ajudar você quando você for transportar o vinho. Então aproveite essa promoção, que está válido até dezembro. Comprou duas garrafas, seja uma de cada, ou duas de qualquer uma das duas, e ganhou a bolsa de neoprene. Meus queridos, foi um prazer. É isso aí, um brinde. Any Wine, a sua melhor experiência no mundo do vinho. E a sua melhor experiência no mundo do vinho. E a sua melhor experiência no mundo do vinho. E a sua melhor experiência no mundo do vinho.